Música Nós nos encontramos hoje para o quarto domingo do tempo comum no Evangelho de Marcos no domingo passado ele estava na beira do lago chamou os primeiros discípulos e nesse domingo o Evangelho diz que ele foi para Cafarnaum que era a cidade mais importante ali na beira do lago e como bom judeu era um sábado ele foi para a sinagoga então esse é o cenário e na sinagoga tem um encantamento ou vamos dizer assim uma admiração das pessoas quando ele começa a ensinar e a reação foi que ensino diferente ele ensina não como os doutores da lei, os escribas os que pregavam nas sinagogas ele diz, ele ensina com autoridade ele não repetia a tradição ele apresentava a novidade do projeto de Deus no seu ensinamento então, primeira coisa, o ensino dele é diferente com autoridade por isso que a gente é convidado a revisitar sempre os Evangelhos beber da fonte beber daquelas palavras que encantaram, assombraram o povo no seu tempo mas acontece um episódio que um homem é descrito assim que ele tinha um espírito imundo ele começa a gritar dentro da sinagoga dizendo para Jesus confrontando Jesus o que o senhor veio fazer aqui? o senhor veio para nos destruir? mas eu sei que você é o santo de Deus e Jesus se vira para ele e diz cala-te e sai desse homem e ele deu um grande grito e saiu daquele homem aqui está o segundo momento de espanto do povo quem é esse que até os espíritos imundos obedecem? quem é esse homem? é a grande pergunta do Evangelho e para nós, o que significa? que Jesus enfrenta aquilo que diminui as pessoas que humilha as pessoas que destrói a vida esse é um caso mas tinha o leproso depois que ele vai curar quer dizer, qualquer pessoa que estava sofrendo o coxo o leproso o cego o mudo aqueles que estavam atormentados por algum espírito Jesus cura a missão dele é abrir uma janela de esperança para as pessoas devolver a vida e vida em abundância como ele diz no Evangelho eu vim para que vocês tenham vida mas não uma vida qualquer uma vida miserável uma vida pela metade mas vocês tenham vida plena vida em abundância que conclusão nós podemos tirar para nós nos dias de hoje? eu penso que são duas o jeito de Jesus que chamou os primeiros discípulos foi de um ensinamento novo o homem não é subordinado ao sábado o sábado está a serviço do homem quer dizer as leis pequenas que entravam a vida das pessoas Jesus disse não é essa a religião pura e verdadeira em segundo lugar ele enfrenta tudo o que é de mal no mundo e traz uma proposta de libertação de vida nova então caminhemos no caminho de Jesus com confiança daquele que nos ensina daquele que cura daquele que nos guia louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado améns 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 Legenda Adriana Zanotto